E olha só, um pedreiro de 30 anos provocou um tumulto danado na recepção da UPA Jaguaré ontem à noite em Rio Preto. Segundo o boletim de ocorrência, o homem arrumou uma confusão porque queria atendimento imediato ao irmão. Pode rodar as imagens, Miguel. Olha só, as imagens do circuito de segurança mostram ele chegando no balcão, está vestido de camisa amarela. Na sequência, olha só, agrediu, empurrou ali o monitor que estava na altura do funcionário. Esse funcionário foi atingido, o funcionário que fazia o atendimento na UPA, o pessoal que estava na espera ficou assustado. Logo na sequência, a gente observa a guarda municipal que foi chamada e chegou para atender a ocorrência. E depois ele falou aos agentes da guarda o seguinte, falou, olha, perdi a cabeça, estava muito nervoso e por isso fiz isso. Mas é aquilo que eu falo, não adianta partir para a ignorância, não adianta partir para a agressão, independentemente do que aconteça. O prejuízo ficou material, esse computador da recepção ficou danificado, esse homem foi detido ali perto da unidade, foi encaminhado para o plantão policial e depois do depoimento ele foi liberado.